Bom, como já é de costume, vou dar lida aqui em alguns comentários. Márcio, reage a cantora Leona Lewis. Eu não fiz o vídeo dela ainda? Eu acho que já deixei em todos os vídeos. Eu ainda não fiz? Sério? Eu acho que eu falei dela num vídeo, né? Ah, ela cantou com o casal Alex e Sierra. Márcio, volta com o vídeo do Guilherme de Sá, do Rosa de Saron. Vou fazer outro vídeo, eu acho melhor. Olha aí, alguém aí já viu o Mauro Henrique versus Guilherme de Sá no desafio da galopeira? Vou começar por esse, vamos lá. Vamos começar pelo desafio da... Galopeira! Bom, se vocês fizerem o teste da galopeira, a gente vê se a gente descobre quem é que canta mais aí. Vamos ver? 5, 4, 3, 2, 1... Galopeira! Mauro Henrique tá ficando vermelho. E o Guilherme não, ó. Já morreu. Muito bom. Vamos pegar por aqui. Dois cantando juntos. E amarro as memórias em um abraço dado no coletor. Pesa linda, hein? Coisa linda, hein? Falar o quê? Eu tenho que dar aquela cortadinha básica, tá? Desculpa aí. Tá bem legal. Olha aqui que eles estão num programa, mas eu tenho que cortar o arquivo, né? Senão eu posso ter problema. Eu procurei pegadas no alto mar. Oh, 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 oh. Que foz. Todos dois. Para quem não conhece, acho difícil não conhecer, mas não custa nada avisar, né? Do lado esquerdo nós temos ali o Mauro Henrique. Grande cantor, professor de canto. Como esse vídeo aqui é do Guilherme de Sá, é só para avisar que ele está ali. E eu deixei esse vídeo rolar porque ele estava ali no programa, então deixei rolar. Ganhou uma inscrita. Não te conhecia. Ah, foi no vídeo da Maria Rita com a Andrea Bottieri. Uma dúvida. Você já fez análise do Guilherme de Sá do Rosa de Saron? Eu fiz um vídeo dele e esse vídeo eu tive que tirar do canal na época que eu tomei um strike. E eu ia trazer de volta. Só que ele é um vídeo curto e eu não queria colocar aquele vídeo do jeito que estava. Eu não achei que o vídeo ficou legal para os dias de hoje. Ele foi legal na época que eu fiz. Márcio, reage ao Guilherme de Sá cantando Del Vero, que é sensacional. Realmente é um negócio incrível. Faz do Guilherme de Sá do Rosa de Saron. Muita gente aqui me pedindo. Estou dando um coraçãozinho aqui para vocês. Reage ao Guilherme de Sá. Del Vero. Pessoal, adoro essa música, né? Porque ele faz um grave absurdo nessa música. E vocês vão ver agora. Na época que eu fiz esse vídeo, disseram que foi autotune. Não sei. Não faço a menor ideia. Estou quase fazendo aqui um controle de qualidade, né? Porque é a mesma música cantada em outro lugar, com outro equipamento, inclusive. Me parece ser mais ao vivo, né? Aquele lá do DVD pode ter sido tratado? Pode ter sido tratado. Eles podem ter colocado volume na voz, sim. Mas eu não digo que ele não fez essa nota. Acredito que ele tenha feito a nota com pouco volume. E no estúdio aumentaram o volume dele. Eu acho. Eu não sei. Eu não acredito que ele tenha usado autotune, não. Aqui o volume. É bem, 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 bem grave. Eu vou seguir com essa música aqui. Quem não espera, filho, eu criei, mas hei de herdar o que Deus tem pra vir. Pra mim, não me interessa se o Guilherme de Sá tem esse grave todo. A voz dele não é feita só disso. Vamos mudar de música, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso botar dele aqui. Será que existe uma coletânea, o melhor de Guilherme de Sá? Aqui no violão. Com o que eu posso botar ele aqui, mas hei de herdar o que eu posso botar o que eu posso botar. Só isso? Só esse pedacinho? Ah, ele cantando a música do... Cantando a música do Ed Sheeran. Vou dar aquela cortada no arquivo para não tomar um copyright. Drive. Olha o drive do sujeito. Veja que aqui ele está um pouco contido com a dinâmica, né? Ele está com medo de estourar o microfone, não sei. Drive. Que drive é esse? Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Canta um absurdo. Qualquer música na voz dele fica fantástica, eu também acho. Muito bom. Adoro o Ed Sheeran, mas na voz do Guilherme ficou linda. Eu sou fã do ruivo, no Ed Sheeran. Mas tu arrasa mesmo, Guilherme. Ó, uma pessoa no celular que está gravando. O céu tem seu perdimento Fizeram do amor fragmento Eterno Agora que o público canta junto É desafiração Então aqui nós temos a música Primavera Com Guilherme de Sá e Maurício Maniele Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Ele canta muito fácil, tá? Aquecimento vocal Guilherme de Sá Mauro Henrique E Eli Soares Vamos ver Aquecimento vocal Ó, vai aprendendo a aquecer a voz Perfeito Muito bom O melhor aquecimento vocal que existe Aqui mais um Aquecendo a voz antes do show O melhor aquecer a voz O melhor aquecer a voz Vou dar um pulinho aqui no canal dele Eu não sou inscrito no canal dele Como assim? Março Guerra Se inscreva no canal Clique no sininho Bom, tem umas imagens aqui que eu não posso usar Infelizmente são coisas de DVD Coisas da som livre Que eu não posso usar aqui no canal A som livre, pra quem não sabe Pertence à Rede Globo Eu não posso usar aqui E tem algumas outras imagens que eu usei aqui Que estão até legais Mas o áudio não tá muito bem captado Captado do celular Às vezes tá num lugar que não dá pra ouvir direito Mas dá pra reconhecer o talento E a grande voz do Guilherme de Sá Como esse menino sabe usar esse aparelho fonador? Mas essa é a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo no seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos E se você ainda não se inscreveu no canal Eu mostro pra vocês É muito simples Você faz assim Você pega o seu celular Faz login na sua conta no YouTube Se inscreve no canal E clica no sininho Pronto O Guilherme, cadê seus stories? Não vi ainda, hein? Você gostou, prof? O Marcio Guerra é um professor de canto Que sempre comenta todas as minhas apresentações Domingo tem popstar na sua TV Você assiste na sua casa Na sua TV E junto com a gente no Instagram A gente faz aquela live super divertida no domingo Você fica ali junto com a gente Comentando, vendo na televisão E acompanhando com a gente no Instagram Frito Peixe, olha o lugar Frito Peixe, olha o lugar E aqui nessa bagaceira de canal do YouTube Tem vídeo todo dia Volta amanhã Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço Fui